Oi, cancerianos! Vamos lá pra leitura de vocês. É pra quem tem só o Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de câncer, né? Vamos lá pra tiragem de romance. Tá, eu vou começar com o espírito dos animais, depois eu vou pro tarô. Tudo que eu uso aqui, eu deixo na descrição do vídeo, tá, gente? Eu vou começar já. Carta do cavalo. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Nem sempre a tiragem é pra você, tá? Câncer é impossível, é só pra você toda semana, isso não acontece em lugar nenhum. Tá bom? Veja sempre os outros signos do seu mapa. Ascendente, Lua, Vênus e Júpiter, principalmente Lua e Ascendente. Tem muita informação pra vocês. Lua e Ascendente também são fortes no mapa, principalmente. Vênus e Júpiter também, principalmente Lua e Ascendente, tá? Carta da Raia, Carta da Borboleta. Carta do Corvo com a Carta da Zebra. Carta do Lagarta, Carta da Formiga de Fogo e a Carta da Serpente. Então, câncer. A tiragem, câncer é um signo que ninguém... Eu sempre falo aqui no meu canal, eu sempre vou falar. É um signo que ninguém vê tiragem no meu canal. Tem pouquíssimas visualizações. Eu faço pra tiragem pra meia dúzia. Por quê, Rafaela? Porque tem gente que tá se iludindo e quer continuar se iludindo. Quer continuar se iludindo, infelizmente. Ô, câncer, você tá lidando com uma pessoa... Que tá te enrolando. Quantas tiragens eu vou ter mais pra falar isso aqui pra você? Quantas tiragens vocês querem a mais pra falar isso aqui no meu canal? Não abandona, não. Fica aí. Quantas vezes vocês querem que a gente fale mais isso pra vocês? Que tem uma grande... Uma galera de câncer que tá se iludindo aqui. Que eu tenho câncer forte no mapa. Às vezes nem é o principal, não. Às vezes é a Lua Ascendente. Então, a sua conexão é de câncer. Essa pessoa que você tá lidando, ela te enrola, câncer. Alguns de vocês estão se envolvendo com uma pessoa que é casada ou casada. Não tô aqui pra julgar. A pessoa nunca pode terminar com a mulher, com o marido, pra ficar com você. Ah, porque os filhos não deixam. Ah, porque não sei o quê, não sei o quê. Eu vou ter perda financeira. Essa pessoa tá te enrolando. Ela não termina porque ela não quer. Não é porque, nossa... Gente, como a pessoa quer, a pessoa faz. A não ser que seja muito ruim de grana mesmo. Realmente, às vezes, pode até... Às vezes, você se separa dentro da própria casa. Ó, vamos ficar aqui em separação de corpos. Por enquanto, eu não posso me mudar. Assim, eu não sei. Por que essa carta fala de coisas ocultas? Essa pessoa te esconde um monte de coisa, câncer. Essa pessoa, ela pode até parecer que gosta de você. Ela fala que gosta de você. Ela fala. As pessoas mentem, câncer. Descaradamente. Elas mentem. A pessoa que fala tudo que você quer ouvir. Por quanto tempo mais você vai ficar se iludindo? Me fala aí nos comentários. O que que tá acontecendo com vocês de câncer? O que que tá acontecendo? O que que você quer ficar se iludindo assim, câncer? O que que você ganha com isso? Porque isso aqui é uma carta que faz. É uma pessoa que é legal. Então, é uma pessoa que na caixa é legal. Só que ela te esconde um monte de coisa. Olha só o que tá embaixo do... Isso aqui. Algum de vocês é uma grande possibilidade de ficar com outras pessoas, inclusive, além de você. Você nem tá sabendo. Essa carta fala de um grupo grande de pessoas. Pode tá pegando uma galera aí. Aqui, tu está focando uma pessoa que não tá ficando só com você, não, câncer. Te enrola. A carta da borboleta é uma carta que fala de uma pessoa no mundo da lua. Uma pessoa que fica te enrolando. É uma carta que fala de uma pessoa que se faz de sonsa. Então, essa pessoa faz com a intenção. Ela vai falar tudo que você vai querer ouvir. Essa carta fala de escolhas. Então, é uma pessoa que sempre fala Ah, não posso te escolher, não posso ficar com você. Quer dizer, o macaco faz uma pessoa sonsa com uma carta de escolha e a pessoa fica dando os cupins farrapadas pra você. Mas num bastidor, você tá dando em cima de um monte de gente. Essa carta também fala de concorrência. Você tá lidando aí com um pegador. Eu vou se considerar que é um homem, pode ser uma mulher. Óbvio. Um pegador aí. Que te enrola, mas é um pegador. Não tem problema nenhum você ficar com um batalhão de pessoas. Desde que você não iluda a outra pessoa. As pessoas, não iluda. Aqui, claramente, é uma pessoa que te ilude. Eu vou fazer uma tiragem rápida, porque ninguém vê a tiragem câncer. Eu vou deixar a notícia. Você vai se iludir até quando, câncer? Já vou espantar as pessoas pelo título. Isso atrasa a evolução espiritual de vocês, hein? Pra caramba. Curso ideal da ação. Curso ideal da ação. Fala de você agir no sentido certo. Não no sentido errado. Pra você sentir o sentido, você tá insistindo uma coisa que é errada. Que não é pra você. Mostre seu suporte. Algumas pessoas já tentaram te alertar aqui no meu canal, mas você não aceita. Eu não vou nem tirar outros oráculos de novo, que eu vou direto pra tirar. Já tô. Já vou direto, que eu acabo dando tiragem curta pra câncer. Intervenção de venda. A torre fala de máscaras que caem. Eles tentaram até, câncer, evitar essa mega torre que vai cair. Mas vai cair. Você vai ver a verdadeira cara dessa pessoa. Você esconde coisa pra caramba. Vem dizer namorados. Ai, meu Deus. Vou parar na minha mão. Vamos lá. Ó, vi a carta da justiça aqui, hein? Vai ficar muito claro que você tava sendo enrolada, algum de vocês, há anos. Há anos. Ó, tava o carro no fundo do barulho. Tô sentindo uma pessoa que tá com alguém. Eu vou focar que é uma pessoa que tá com alguém. Pode ser uma pessoa que tá cheia de solteira também. Nunca te assume. Tá? Ela fala... O carro fala de progredir num relacionamento. Então, ela fala pra você que no futuro, pode ser que um dia... Ah, nunca faz nada. A morte... Torre com a morte vai finalizar essa situação. E você perdeu muito tempo com essa coisa aqui, caramba. Assim, é um mundo. Finalizações. Ciclos longos. Você tá um tempão nessa... Escutando a ladarinha dessa pessoa. Roda... Meu Deus do céu. Roda da fortuna. Mudança de ciclo destinado. Essa pessoa não vai ficar na tua vida, não. E você perdeu muito tempo. Eu tô sentindo uma energia que você perdeu muito tempo com essa pessoa. Torre. Quase caixa de justiça. Sete de ouro. A pessoa esperando. 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 Você estava sendo enrolada de uma forma. Vocês precisam ter mais racionalidade. A cara faz uma pessoa te enrolando. A cara faz uma pessoa te espera. Luiz Amante. Ah, pra essa pessoa te assumir. A cara faz uma pessoa te ama. A gente também faz escolhas. Algum de vocês, a pessoa não tá igual de outra. Ela ficou te enrolando enquanto resolve a situação com outra pessoa no debaixo do outro. Essa cara faz coisas ocultas. Cata o corpo. Dez de ouro com o imperador. Muito forte se a pessoa tá casada. Aqui eu vou focar quem tá casada. Se a pessoa tá casada. Dez de ouro com o imperador. Muito forte. Um pai de família. Aqui tem uma energia masculina muito forte. Mas pode ser uma mulher. Óbvio. Não vou focar que é um homem. É uma pessoa que tá casada. Nunca pode terminar pra ficar com você. Bota mil empecilhos. Ah, não vou ter dinheiro. É uma pessoa que pode terminar sim. Meus filhos não querem. Meus filhos pediram pra não terminar. De repente os filhos tão até grandão já. Pô, os filhos dele com 20 anos. Ah, não pode. Ah, vai tomar banho? Não posso. Três de cor, meus filhos. A casa faz um grupo de pessoas. Não pode. Ah, eu não posso. Porque eles vão ficar... Vão ficar muito triste ao largar a minha esposa. É, se você não tá feliz no casamento. Não tem essa não, mundo. O que é mais aqui? Que que esse... Nossa, só quatro espadas. Pessoa parada. Que que esse quatro espadas tá com dez de ouro? Tá chovendo esse barulho. Rainha de copos. Pra ficar alimentando o seu amor por essa pessoa. Porque você sempre vai ficar ali. É tua energia. Mesmo se você for morrer. Aqui, claramente, é uma pessoa que fala tudo o que você quer ouvir. Porque sabe que você ama essa... A ama. Você ama essa pessoa. Você tá lidando com uma pessoa extremamente egoísta. Dez de copos. Fica alimentando teu... Ô, câncer, você nunca vai ter um dez de copos com essa pessoa. Fala mais desse imperador com dez de ouro. Essa pessoa fica com outras, tá? Não fica só com você, não. A morte. Aí, quando ela resolver a vida dela no debaixo do olho, vai te abandonar. Não vai nem pensar em você. Morte faz finalizações. Eu tô sentindo uma coisa de ciclo cármico aqui. Você tá repetindo ciclo cármico, câncer. O que que eu falei pra vocês? Ah, de pausa é um novo início excitante dessa pessoa. Essa pessoa vai conversar uma coisa com a outra, a pessoa vai te abandonar. O que que essa morte tá aí? Vai te abandonar quando você menos esperar. Aqui eles tão focando nisso, tá? O mago invertido. O mago... O mago fala do universo materializar uma coisa que você quer muito. Quando ela vem invertida, o universo não aprovou essa pessoa na tua vida. Não aprovou. E o mago invertido fala de uma pessoa que não quer materializar nada com você. Mas com outra quer. Ah, com outra ele quer. Uma nova jornada. Mais uma carta pra morte. O mago invertido aqui com a rainha de copa. A gente vai pra morte, né? Vou fazer uma tiragem mais rápida hoje. Sei, gente. Essa pessoa vai te abandonar. Meu Deus do céu. Vai te abandonar quando você menos esperar. Do nada. Vocês podem pegar uma pessoa pegando o barquinho e ir embora, câncer. Seis de ouro. Não quer ser recíproco com você. Morte. Sete de paus. Uma pessoa que não... Essa carta faz ficar na defensiva. O sete de paus é uma carta que faz de uma pessoa que coloca um limite até onde você pode ir na vida dela. Então você tem um monte de coisa que você não consegue fazer com ela. Porque ela não vai deixar. Ela não deixa. Ela não quer que você invada a sua vida. A vida dela. Não quer. Três de copas no fundo do barco. Essa pessoa tem uma terceira energia. Ó, ele... Essa pessoa gosta de outra pessoa. Ou tá pegando... Eu vou focar que essa pessoa gosta de outra pessoa. Ou simplesmente não gosta de ninguém que é pegar você e um monte de gente junto, tá? Casado ou não estando casado? É uma pessoa que nunca pode se assumir. Nunca. Rei de paus é o rei da ação. O que mais? Quatro de espada faz inércia. Você vive em função dessa pessoa. Você se dedica pra essa pessoa. Essa pessoa se dedica a 100% pra essa pessoa. Essa pessoa se dedica a 0,5% pra você. Cinco de ouro, a carta abandonada e... Ó, a torre. Estão focando que essa pessoa vai te abandonar do nada. Não vai demorar muito não. Vai ser esse ano ainda. Essa pessoa gosta de outra pessoa. Ela gosta de outra pessoa. Aqui é muito forte. É uma pessoa que ama a outra. Ou outro. Três de copo. Triângulo. Eu avisei. Estou há um ano avisando. Há um ano. Esse ano essa pessoa vai te abandonar. A mãe. A mãe faz de quantas pessoas. A mãe faz de uma... Aliás, é uma conexão de almas dela, inclusive. Ela ficando com essa pessoa ou não? Rainha de pausa. Rainha da... Rainha que não quer nada sério com ela. Eremita é uma pessoa sozinha. Você. Sacerdotisa. Nove de espada. Um desespero. Essa pessoa te esconde igual a de outra pessoa. O mundo. O mundo é uma finalização de um ciclo longo. Rei de espada. A pessoa te cortando. Até de uma certa forma fria, tá? Pagem de ouro. Uma oferta de algo sólido. O que mais? Nossa senhora. Eu sou sozinho. Oito de ouro. Eu falo de investir em alguma situação. Não sei se algum de vocês pintam. Trabalham com pintura. Com ilustração. Algum de vocês são artistas. Se você não tá trabalhando. Tá com essa pessoa. Se não tá com essa pessoa. Tá trabalhando. Cinco de espada. Do egoísta. Algum de vocês. É. Cavalheiro de espada. É um corte seco. Essa pessoa vai te cortar do nada. Câncer. Sem um pingo de empatia, inclusive. Se ele é de espada, ele é frio. Para finalizar o tarot. Para finalizar o tarot. A estrela. Ai de copas. Mas se ela for de uma ajuda do universo. Nove de espada. Ai a sua esperança vai embora de uma vez. Por toda essa espada. A estrela fala de esperança. O julgamento. Vai ficar tudo muito claro. Julgamento é a hora da verdade. Aqui vai ficar muito claro que essa pessoa alimentou suas esperanças de propósito. Não se ligue no que as pessoas falam. As pessoas mentem. Elas mentem. Muito. Ah. É muito forte se a pessoa falar que filha não possa parar por causa dos filhos. Mas filhos não vão aguentar. Não vão aguentar. O caô. Aqui no hit chama de caô. Anjo do romance. Ninguém vai ver essa tiragem mesmo. Outra carta de criança. Faça um esforço. Um grande amor merece respeitar as etapas que você deve passar. A pessoa não fez nenhum esforço. Para ficar com você. Você fica aceitando a migalha. A gente não merece isso não. Paixão. Desde que o seu coração e sua alma cantem de alegria. Ah. Está apaixonada. E daí? Você está apaixonada? De repente é ela que está apaixonada por outra. Co-dependência. Co-dependência. Vícios estão afetando a sua vida amorosa. Procure um psicólogo. Câncer. Você acaba de fazer dependência emocional. Mais uma para finalizar. Mais uma para finalizar. O que? Câncer. Não sei quantas tiragens. Até cai a torre. Não sei quantas tiragens mais. Eu vou fazer para vocês acordarem. Algum de vocês acordarem. Sinceramente. Tá bom? Semana que vem eu volto com mais tiragens de romance para câncer. Um beijo. Não sei quantas tiragens mais.